Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Adverso, bora aí falar de Carla Diz, é, Carla tá cheia de trabalho pessoal, é isso aí Mas ela responde também perguntas de TBT, né? Vamos acompanhar esse vídeo Shoptime, eu não perdi a porque essa live promete, viu? Então espero todos vocês amanhã na super live Black Friday Shoptime Que bacana! Gostei, vocês gostaram? Deixem aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho para toda vez que postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo